Pra que que a gente faz essas coisas? Eu tô com muito cagaço, velho Não consigo Tchau Não faz careta pro vídeo, hein? Vou tentar, vou ficar olhando pra câmera Calma, conta um vídeo aí Conta até cinco Não dá Coração já tá disparadaço Caralho Perdi até a voz, bicho Caralho, velho Caralho Saco, mano, pra caralho Caralho Eu tô com essa pochete aqui Puta, que pariu, mano Que da hora, mano Muito louco, velho Muito louco Nossa, ainda bem que a gente veio, mano Caralho Só fiquei com a perna dura aqui, ó Travei o tempo inteiro Ah, eu até ter feito a cara de bosta Eu tentei olhar pra câmera Mas já sabia disso aí Nossa, demais, mano Caralho, velho Não sobe alta, hein? Porra Tem um toque, você tá indo lá em cima de cima de cima, você fala Caralho, velho Ô Florão Dá pra ir, mano Vai, Florão Eu sou cagão, mano Eu também sou Mano, dá pra ir, velho Tô suado aqui pra vocês